Olá galera do YouTube, Fabiano Chefe com mais um vídeo do canal Hoje eu quero mostrar para vocês aqui Mais um vídeo da barriga do salmão Eu vou abrir essa peça aqui É uma parte do meio do salmão para cima Para a cabeça Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês Mais um vídeo da barriga do salmão Essa aqui é uma faca de aço damasco importada Que ela é muito boa para trabalhar Muito resistente Fio muito bom Olha que barriga do salmão bonita Essa você está show de bola Tirar aqui a outra parte, essa parte do osso agora Eu vou fazer Pois a barriga do salmão A parte da barriga do Diferente Aqui ó, eu vou tirar a costela aqui Pausei Aqui eu vou tirar o gosinho da costela Esse gosinho aqui Ele vem até aqui mais ou menos Aqui ela acabou A espinha Se você puxar aqui sai Agora eu vou tirar essa parte Para fazer o sushi Que eu fiz a outra vez lá Ó Tirar a outra Tá aqui as barriguinhas Ó Eu juntei de dois salmão aqui Eu vou só Salgar aqui Que o salzinho Fica bem gostosinha Porque eu só untei com óleo Porque se botar muito óleo Como ela tem muita gordura Essa parte Vai sair muito óleo Então Não precisa botar muito óleo Só para untar mesmo Agora aqui ó Passar aqui um pouquinho Quando ela dourar um pouquinho Vou virar para o outro lado Não para passar demais E fica muito seco Muito dura Agora aqui ó Virar para o outro lado Vou virar para assadinho A daqui ó Agora deixa eu dar uma douradinha Do outro lado Agora eu vou tirar aqui O excesso de óleo Tem muita gordura Daí Tá vendo Vou escorrer um pouquinho Para fazer um molhinho especial Tá vendo Tá assadinho do lado Do outro Agora eu vou botar aqui Um pouquinho de molho Teriyaki ó E suco de limão Eder Vou alcanhar o couro E assim está pronto Agora eu vou fazer o chutquinho Com ele Ó Fica um molho bem bacaninha Fica bem gostoso Agora eu vou fazer aqui um sushizinho Espalhar aqui o arroz E aqui eu vou cortar as fatias De abacate Agora eu vou pegar aqui Salmão Vou botar uma quantidade generosa Isso daqui é muito gostoso Agora é só enrolar aqui Aí você corta como você quiser Vou tirar aqui duas tirinhas de alga Vou fazer aqui um outro Ó Aqui a bolinha de arroz aqui O formato que eu quero E aqui eu vou pegar o filézinho de peixe Vou tirar um pedaço para não ficar tão grande Dar uma arrumadinha nele Para não ficar tão feio Né? Agora eu vou botar aqui em cima E agora eu vou pegar essa alga Bota por cima aqui Esse aqui é mil vezes mais saboroso do que o whisky Molinho, saboroso Parece um pouco até com enguia Agora aqui ó Só botar no pratinho Sabe aquele cliente especial Que você Faz mimos para ele Que o cara quer comer no balcão Com você Aquele cliente Que você acha que é o cliente Cliente foda mesmo Aqui ó Isso é um Isso é show de bola, cara Pronto galera Porém é só isso mesmo Espero que tenha gostado do vídeo Curta o canal lá O vídeo Compartilha Dá aquela força lá Ok? E se inscreve no canal Abraço Até o próximo vídeo Arigato